Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Marcos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E galera, é o seguinte, hoje eu estava jogando aqui o Red Dead Redemption e acabei dando uma olhadinha na minha bolsa aqui Descobri que eu estou com dois mapas parados aqui, que eu acho que acabei esquecendo deles Um é o penhasco de Brandvine, não sei a certa pronúncia, mas acredito ser Brandvine E o outro é o Ash do Refúgio da Colina Então eu queria convidar vocês, vamos lá descobrir a localização desse mapa aqui Eu quero começar pelo Brandvine O inglês aqui está show, então eu queria começar por ele Então vamos lá, vamos descobrir, vamos abrir ele aqui, vamos ver onde é a localização dele Galera, ele vai estar localizado nessa área aqui Se você vir aqui no mapa grande, uma cidade perto, para você ter uma noção, é Annisburg Você vai vir aqui em cima, ele vai estar aqui, Brandvine Eu estou aqui, estou um pouquinho perto É, pertinho, pertinho não é, né? Mas eu vou dar um corte no vídeo, a hora que eu chegar mais próximo a gente continua Vamos descobrir a localização aí, vamos ver qual o valor desse tesouro, quanto vai dar em dólar, se vai dar alguma coisa em ouro Então vamos lá, bora, bora acompanhar comigo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então, pessoal, chegamos aqui no ponto, né, onde é provável que o tesouro esteja nessa redondeza aqui. Eu acredito que o tesouro provavelmente vai estar em dois pontos. Ou embaixo ali, entrando por debaixo da cachoeira, ou a gente vai encontrar ele lá em cima, na queda da cachoeira, lá no topo. Então, vamos começar por baixo, né, vamos subindo, vamos passar por baixo da cachoeira ali. Aí a gente já vai dar uma olhada se está por ali, beleza? Eu vou deixar o nosso ultrapassa aqui. Vamos à PEC, né, redondeza ali da cachoeira. Acho que é bem provável que é fácil da gente tomar uns capotes. Então, pessoal, vamos entrar por aqui, ó. Acho que vai ter um pontinho aqui para a gente... Rapaz, né, é bem estreito mesmo. Perigoso cair aqui. Deixa eu ver se a queda é boa. Crê em Deus, Madre. Crê em Deus, Madre. Ah, nem precisa agachar aqui, não. Então, pessoal, toma cuidado aqui para não escorregar e cair lá embaixo. Uma agachadinha aqui. Então, pessoal, vamos contornando a cachoeira aqui. Deixa eu ver. A gente já está no ponto aqui do outro lado da cachoeira. A gente estava lá. A gente já contornou ela. Ali embaixo não está. Então, vamos dar uma continuidade aqui. Subir aqui. Então, galera, você vê que eu já fiz esse trecho aqui e nada do tesouro. Então, vamos continuar. Ali, galera, achamos o tesouro já. Lá, o controle já está vibrando. Então, vamos abrir no mapa aqui. Então, eu encontrei mais ou menos nesse ponto aqui o tesouro. Beleza, galera? Vou voltar aqui. Então, eu comecei aqui com onde o cavalo está. Eu vim por aqui, contornei a cachoeira. Peguei essa trilhinha aqui. Beleza? E encontrei aqui. É um dos pontos. Pode ser que ele esteja aqui no topo da cachoeira também. Mas, eu encontrei ele aqui. Agora, vamos abrir. Vamos ver quanto que vem de grana aqui nesse tesouro. Ah, galera, 1.14 de ouro e 112 em dólar. Tem alguma munição ali. Ah, eu achei bem bacana, cara. Tipo, 1.4... 1.14, na verdade, em dólar. Ajuda bem. Então, eu achei bem bacana. Bem facinho de achar, né? Mas, esse ponto aqui onde eu encontrei foi bem de boa. Foi bem fácil. É só contornar a cachoeira ali bem de boa. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero ter ajudado você a encontrar a localização aqui do tesouro, tá? Ele vai estar aqui, onde eu estou aqui. Lembrando que é o mapa do tesouro de Brain Vine. Essa é a pronúncia aí. Já errei umas 10 vezes. Mas, essa é a pronúncia. Então, pessoal. No começo do vídeo, eu falei que eu tinha mais um outro mapa aberto. Eu vou fazer num vídeo separado, porque, às vezes, a pessoa está procurando só esse mapa aqui. Às vezes, fica confuso um pouco. Então, vamos vir aqui na bolsa. Vamos vir aqui em mapas do tesouro. Então, esse aqui eu vou fazer depois. Que é o oeste do refúgio da colina, beleza? Então, já vou fazer em sequência. Vou postar os dois meio que juntos. Se você estiver em dúvida aí, procurando esse mapa aí, é fácil de achar, beleza? Então, pessoal. Esse aí foi o mapa do tesouro. Espero ter ajudado vocês a encontrar quem estava com dúvida, beleza? E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, galera. Fui!